É um bife a cavalo. Ué, mas você tá com a blusa nova aqui em casa. Bife a cavalo? Mas ele não sabe, não conhece? Você não sabe que jeito é um bife a cavalo? Não, não. É fritar o bife lá e pôr a cebola por cima. Não, senhor. A cebola fica tudo por cima. Não, senhor, bife a cavalo. O bife a cavalo é um bife frito, depois com ovo frito em cima. Um ovo? Você vai comer. Não, mas depois você rola. Não, você tá falando que vai comer um bife a cavalo. Você vai comer. Você vai comer. Eu vou comer bosta de galinha. A da rua que eu tenho que se escutar. Logo de madrugada. Logo de... Logo a essa hora da noite. Você vai comer um bife a cavalo. Você faz. Ai, meu Deus do céu. Você não conseguiu a voz card. Tá, cara. Isso aí é verdade. O que você falou. Não é, amor? Ele falou que é. Você é parceiro. Ó, tudo verdade. Você tá de prova. Tudo verdade.